Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos novamente aí pessoal jogar Diglett Então vamos lá Aqui a gente tem um troféu escondido, tem dois baús e desabilitar uma armadilha Então vamos lá Esse aqui pelo jeito vai ser osso esse aqui Vamos ver aqui, primeira vez que eu estou nessa fase aqui Bom, aqui não vai ter como, a gente vai ter que descer de todo jeito E agora rapaz Vamos desarmar aqui primeiro Lá Rapaz, já fui pelo lado errado Bom, a primeira já deu ruim Então acho que a gente vai ter que subir aqui E desarmar ela lá por cima Achei que fosse por aqui e ia desarmar, mas não foi Vamos ver aqui então Acho que agora vai Ah beleza Como já poderíamos imaginar Tá Vamos ver agora aqui que a gente vai aprontar Vamos ver agora Bom, as três armadilhas As três subjetivos né Já conseguimos Só que agora tem Ah, tem aqui mais um Rapaz, e agora Vamos ver novamente que a gente vai aprontar aqui Rapaz Ele vai sair aqui em cima Acho que a gente foi pelo lado errado Bom E não achei aqui o artefato Só se ele estiver por aqui Vamos ver Não achei o artefato Ah, tá aqui o artefato Beleza Beleza, tá Como que a gente vai Ah, rapaz Já deu ruim Morreu Agora a gente já sabe do esquema Beleza Beleza, desarmado 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 Então vamos lá Vamos Agora derrubamos aqui Tranquilo Beleza, desarmado Desarmei Beleza Agora o artefato Tá aqui Beleza Agora a gente pode Ir tranquilo Aí Esse foi Fácil demais Quer dizer Nem tão fácil Porque a gente Morreu uma vez Desarma duas armadilhas E colecta um baú Bom Agora que o bicho pegue Bom Acho que ele vai descer aqui Imagino eu Isso mesmo Imagino eu também Que a gente vai ter que ir por aqui Vai ter um baú então Beleza E agora Falta desarmar Mais uma armadilha Mais uma armadilha Beleza, agora a gente desarma aqui. Na primeira? Não acredito. Na primeirona, então, hein? Vovó mata dois e coleta um. Vovó mata dois guardas e coleta um baú. Um baú, a gente já tá aqui. Já encontramos aqui o bicho. Ixi, acho que já deu ruim aqui, hein? Ah, não. Não deu, não. Não, não. Isso vai ser um pouquinho mais difícil Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo Esse vai ser mais difícil Ah rapaz Tem que ser um pouquinho mais rápido Se fosse um pouquinho mais rápido dava Vamos lá Vamos ver aqui Agora vai Ai ai Fiz cagado O que que eu fui fazer? Não é garoto Ixi já Ou não Aí já deu ruim Ou não Vou vender esse carinha aqui Eu 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 vou vender esse carinha aqui É, foi tão difícil assim Esse tem um Uma mais ali Matar um e coletar dois baús Não sei se era pra matar já, mas Hum, rapaz, não era Não era, não era, não era Enfim, vamos de novo Agora Aí Aí, garotinho Isso aí É isso aí Nível 54 agora, hein Coletar três baús e tem aqui Um artefato E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora dá para matar ou não dá? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Hmm, acho que fiz besteira aqui, rapaz. Ai não, o que eu fui fazer? Vamos lá. 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 Beleza. Conseguimos mais um aqui. Coletar três baús. Vamos lá. Já deu ruim aqui. Já deu ruim. Vamos ter que... Eita. Agora aqui... Estou sem entender aqui como é que... Ah, tá. Tá, 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 tá. Beleza, beleza, beleza. Então acho que eu já meti os pés pelas mãos aqui. Beleza. 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 Ah, não, rapaz. Não era pra você fazer isso, não. Será que eu... Tá, peguei o vaso. As três estrelas, então tá certo. Tá, peguei o vaso. Vou coletar três baús. Vamos ver se a gente consegue, né? Vou ter que... Já matar o infeliz aqui. Ui! O que que eu fui fazer? Eita, nós. Ah, não era pra você descer não, lucro, velho. Tchau. 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 aqui, vamos ver apertamos aqui, vamos ver vamos ver ah, um baú ali que agora não vou ter como mais pegar que falta de chacanade ela tem que descer outra estátua vamos ver que é melhor ah, um baú ali 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 acho que nem precisava descer esse estátua agora que não vai dar eita, nois na onde que eu tirei que tinha que eita, nois ah, um baú ali ah, um baú ali ah, um baú ali ah, um baú ali estava certo o jeito que eu fiz aqui mesmo sei de onde que eu tirei que tinha aqui ah, um baú ali ah, um baú ali E aí Outra cagadinha Não se bem que não Ainda bem que Por fim ainda acabei Mudando certo Outra cagadinha Outra cagadinha Outra cagadinha Tchau. Vamos lá, vamos para a próxima. Processo cumpridinho hein, vou colectar três baús só isso, em algum momento a gente vai voltar aqui né, agora não sei para qual caminho que eu vou. Vamos lá, vamos lá. É, está meio estranho isso aqui hein. Vamos lá. 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 Beleza, desativou. E agora qual que a gente... Vamos lá. 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 Ah, porque ele não vai ali será? Hum, talvez eu tinha que... Tá, vamos ver Então aqui acho que a gente fez certo Ah, dá pra gente ir direto, eu acho Nem precisa ir ali não Ah, é Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não vai lá Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, é ali em cima, rapaz Xinguar, tem que destruir aqui Xinguar, tem que destruir aqui Entrou em looping o negócio É... 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 Tchau. 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 Tchau.